O SATA Rally Açores vai estar em grande destaque na Eurosport. A prova açoriana realiza-se de 15 a 17 de maio e vai contar com grandes transmissões em direto através do canal Eurosport que chega aos quatro cantos do mundo. No futebol, Santa Clara volta este fim de semana à competição. Os açorianos recrutam nesta altura Ricardo Malafaia, atleta que representava o maio lidador da 2ª Divisão Distrital do Porto. Médio de 32 anos, já representou leixões e vem com grandes admissões para o Santa Clara. Em sentido inverso, pode estar minhoca, o atleta deve rumar a passe de fã. Em termos de campeonato, o Santa Clara desloca-se ao campo da Oliveirense. Na 16ª jornada do Campeonato Nacional de Sénioz, o destaque vai inteirinho para o dérbio açoriano praense operário. O suporte ideal é visitante no último classificado futebol e benfica. Clemente, o atleta açoriano, pediu a rescisão de contrato no Desportivo de Chaves. O açoriano, muito pouco utilizado esta temporada, pediu essa rescisão para tentar rumar a outro clube, muito provavelmente também da 2ª Divisão Nacional. No Hockey Patins, na 1ª Divisão, o Candelária recebe o Juventude Viana, jogo marcado para este sábado, às 20h30. Na 2ª Divisão, a equipa do Marítimo fez surpresa, ou talvez não. A equipa açoriana impôs a primeira derrota ao líder, os Tigres, por 5-4. A equipa do Marítimo derrotou os Tigres no passado sábado, no pavilhão Sidónio Serpa. Este fim de semana, o Marítimo da fronta, o Alenquer e o Benfica, 6º classificado da prova. O jogo está marcado para este sábado, às danóboras. Já sabe, SMTV quer ver. Veja aqui. Música 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 Música